Sondado Flamengo faz sondagem por Luan, do Grêmio, e estuda a proposta por atacante tricolor. Em busca de nome de peso para reforçar a equipe para a Libertadores e a temporada de 2019, o Flamengo fez sondagem nos últimos dias pelo atacante Luan, do Grêmio. O Globo Esporte apurou que o contato foi feito através de intermediários do rubro negro carioca diretamente com a alta cúpula gremista, sem passar pelo agente de Luan, Jair Peixoto. O atacante de 25 anos tem multa alta para o mercado nacional, 18 milhões de euros. Sobre Gabigol A situação é o seguinte, caso o Flamengo queira comprar o Gabigol, terá que pagar 97 milhões de reais. Mas o atacante quer continuar no Brasil em 2019. Com isso o Flamengo fez uma consulta e deve enviar uma proposta por empréstimo de um ano pelo jogador. De volta Albrex Nygata, do Japão, anuncia que contrato do goleiro Alex Muralha não será renovado. Albrex Nygata, do Japão, anuncia que13. Albrex Nygata, do Japão, anuncia que13. Obrigado.